Olá, amigos e amigas! Sejam todos muitíssimos bem-vindos ao nosso simulado Revisão. E antes de darmos início, eu gostaria de convidar você a baixar a nossa apostila de conhecimentos específicos para os cargos de agente de combate às endemias e agente comunitário de saúde. O link para baixar a apostila está aí abaixo na descrição. Com a apostila, você terá acesso a um excelente preparo para as suas provas. A apostila conta com mais de 400 páginas e mais de 200 questões sobre o tema. E também é uma forma de apoiar o nosso trabalho aqui. Então, conto com o seu apoio. Vamos, então, à nossa primeira questão. Então, me acompanhe aqui na leitura da questão. Aqui, pessoal, sempre faço a leitura da questão e, na sequência, já vamos para a solução. Sempre resolvo as questões integralmente, alternativa por alternativa, explicando o porquê de estar certo ou o porquê de estar errada. Justamente aqui, um simulado que também permite vocês reverem o conteúdo que vocês já estudaram. Isso é uma forma excelente de fixar o conteúdo que vocês precisam para as provas. Maravilha? Então, vamos lá. Vamos começar a leitura da questão. A esquistossomose é uma doença causada pelo esquistossomo lansone. No ciclo da esquistossomose, dois hospedeiros estão envolvidos, sendo eles Então, a alternativa correta é a letra C. O homem e os caramujos do gênero bionfalária. Aqui, então, se trata de uma questão envolvendo a esquistossomose. A esquistossomose é uma doença bastante questionada nas provas, tanto para o cargo de ACS como de AC. Então, é importante vocês estudarem bastante essa doença. Na sequência, aqui, vamos fazer uma revisão para que vocês fixem alguns conceitos a mais aqui sobre a esquistossomose. A questão aqui se perguntava sobre os hospedeiros que estão envolvidos no ciclo da esquistossomose. E para isso, precisava saber que tanto o homem como os caramujos aqui, especificamente do gênero bionfalária, são os hospedeiros. O homem é o hospedeiro definitivo da esquistossomose. Já os caramujos são os hospedeiros intermediários. Aqui, apenas para diferenciar, no hospedeiro de intermediário, os parasitas se desenvolvem e se multiplicam antes de infectar o hospedeiro definitivo. Após, então, infectar o hospedeiro definitivo, que no caso aqui da esquistossomose é o homem, ele atinge a maturidade sexual e produz ovos, dando sequência ao seu ciclo. Aqui, na letra A, os gatos e os morcegos aqui do gênero nariz de porco de equite não estão envolvidos na transmissão da esquistossoma mansoni, embora, né, eles podem transmitir outras doenças, como a raiva. Aqui na letra B, o homem aqui é o hospedeiro definitivo, mas os ratos silvestres, eles não estão envolvidos, né, no ciclo aqui da esquistossomose. Assim como a letra D também, né, os ratos e os morcegos do gênero egípcio da fruta também não estão envolvidos no ciclo da esquistossomose, perfeito? Então, a alternativa correta aqui é a nossa letra C. Então, vamos fazer aqui uma breve revisão sobre a esquistossomose. Aqui é importante saber que a esquistossomose, ela é causada por um verme chamado esquistossoma mansoni. A transmissão ocorre quando a pessoa infectada elimina os ovos, né, por meio de fezes, e em contato com as águas, os ovos eclodem e liberam as larvas que infectam os caramujos, que são os nossos hospedeiros intermediários. Então, algumas semanas depois, as larvas abandonam o caramujo e acabam ficando livres nas águas, onde, então, o ser humano, em contato com essas águas contaminadas, acaba adquirindo a doença. Os sintomas da doença, é bom saber, né, que a esquistossomose tem duas fases, a fase crônica e a fase aguda. Na fase crônica, ocorre a diarreia com bastante constância, alternando-se com prisão de ventre. E pode aparecer também sangue nas fezes. Na fase aguda, a maioria dos portadores são, na verdade, assintomáticos, ou seja, na fase aguda não possuem sintomas. No entanto, pode apresentar febre, dor de cabeça, calafrios, sores, fraqueza, falta de apetite, dor muscular, tosse e diarreia. E aqui nos casos graves, onde deve-se prestar muita atenção, ocorre emagrecimento, fraqueza acentuada e aumento do volume do abdômen, conhecido popularmente como barriga d'água. E deve ser tratada sempre, né? A esquistossomose não é brincadeira, pois pode causar óbito. Maravilha! Então, vamos à próxima questão. Então, em situações de enchentes e inundações, a urina dos ratos, presente em esgotos e bueiros, mistura-se à enxurrada e à lama das enchentes. Qualquer pessoa que tiver contato com a água das chuvas ou lama contaminadas, poderá se infectar. As leptospiras, presentes na água, penetram no corpo humano pela A-mucosa, B-pele, C-unha ou D-hipoderme. Então, temos uma questão aqui que trata sobre leptospirose. Uma importante doença, também bastante cobrada, com frequência, nas provas de ACS e ACE. Então, a resposta correta é... Então, o gabarito da nossa questão é a letra B-pele. Como eu já mencionei, então, a questão aqui está tratando da forma de infecção da leptospirose, que é uma doença transmitida aqui por bactérias do gênero Leptospira, que está presente na urina dos ratos. Durante enchentes e inundações, essas bactérias podem misturar-se água e lama contaminadas, facilitando a infecção, então, em seres humanos. Aqui, muitas pessoas podem ter marcado a letra A-mucosa. A mucosa, é bom lembrar, é uma membrana que reveste várias cavidades do corpo, como boca, nariz, olhos. E, embora as bactérias possam penetrar pela mucosa, essa não é a forma comum de infecção em situações de enchentes e inundações, onde o contato mais frequente é com a pele, que está exposta. Então, a pele, muitas vezes, possui pequenos ferimentos, cortes, arranhões, acaba sendo a via mais comum da entrada da leptospirose, então, das leptospiras, das bactérias, no corpo. Perfeito? Aqui, a unha e a epiderme também não são formas aqui de contato e penetração das bactérias. Perfeito? Então, a alternativa correta é a nossa letra B. Vamos aqui fazer uma breve revisão, então, sobre a leptospirose, que também é uma importante aqui doença, né, cobrada nas provas de ACS e ACS. Vamos lá. Aqui é importante que se fixe que a leptospirose é causada por uma bactéria do gênero leptospira, como já mencionado na questão. A leptospirose é uma doença infecciosa aguda, caracterizada por febre. E a transmissão ocorre pelo contato, né, que se dá com a urina de animais infectados com a bactéria. Normalmente, né, a urina de ratos. A infecção se dá em contato com a pele lesionada ou mesmo com a pele íntegra, após longos períodos de imersão em água contaminada. Mesmo através da demucose, como já mencionado também anteriormente na explicação da questão. Atualmente não existe vacina contra a leptospirose. A prevenção é evitar o contato com ambientes contaminados, ou seja, higienizar para que não haja ratos, né, especialmente ratos, que é o que traz a leptospirose. Os principais sintomas aqui da doença são febre alta, dor de cabeça intensa, dores musculares, calafrios, náuseas e vômitos, olhos avermelhados, cansaço e mal-estar, icterícia, né, que é pele e olhos avarelados em casos mais graves, e dor abdominal e diarreia. E é bom, né, ficar atento, né, que nos casos graves, a doença pode evoluir por hemorragias, insuficiência renal, meningite e mesmo complicações respiratórias. E o tratamento da leptospirose, ela vai depender da gravidade de sintomas, né. Normalmente inclui antibióticos, hidratação, analgésico e antitérmicos, e internação hospitalar nos casos mais graves. Perfeito? Então vamos à próxima questão. E pessoal, peço que você deixe o seu like neste vídeo, que é muito importante para nos apoiar, e também convido você a deixar o seu comentário de como foi nesse simulado, quantas questões acertaram, se foram bem, se foram mal, como está a preparação de vocês. Também deixem eventuais sugestões, eventuais críticas, e também comentem a prova para a qual vocês estão se preparando, porque, como sempre aqui, né, o material é dirigido para as pessoas que mais nos acompanham. Então sinta-se à vontade para comentar. Maravilha! Vamos dar continuidade aqui então ao nosso simulado. O Zika vírus é uma infecção transmitida principalmente pelos mosquitos Aedes. A doença ganhou notoriedade mundial devido ao surto, em 2015, que foi associado a casos de microcefalia em recém-nascidos. Além da picada do mosquito, qual é outra via de transmissão do Zika vírus reconhecida? Então, mais uma questão sobre doença, desta vez sobre Zika. Então, qual a alternativa correta? E desta vez acertou, que marcou a letra B, transfusão de sangue. Pessoal, o Zika vírus, ele pode ser, sim, transmitido por transfusão de sangue. Já houve casos documentados de pessoas infectadas após receberem sangue de doadores contaminados com o vírus. Por isso, é importante que em áreas endêmicas da doença, haja maior cuidado na triagem de doadores de sangue. Aqui na letra A, ingestão de água contaminada. O Zika não é transmitido por ingestão de água contaminada, não. Perfeito? Aqui na letra C, consta consumo de alimentos contaminados. Assim como a ingestão de água, o consumo de alimentos contaminados não é uma forma de transmissão do vírus. Aqui na letra D, contato direto com superfícies contaminadas. É bom lembrar que o Zika vírus não sobrevive em superfícies por tempo suficiente para que o contato com superfícies contaminadas seja uma via de transmissão. Então, a letra D também está errada. E também a exposição do sol aqui na letra E. Não tem relação com a transmissão do vírus. Portanto, é a nossa letra B a alternativa correta. Perfeito? Vamos aqui, então, fazer mais uma breve revisão aqui, desta vez, sobre a doença Zika. Aqui, o importante que vocês guardem sobre a Zika é que ela é causada por um vírus do gênero Flavivirus, que é o mesmo da DEN e da febre amarela. O vetor da Zika é o mosquito Aedes aegypti, que também é responsável pela transmissão da DEN e da chikungunya. Então, a principal transmissão aqui do vírus da Zika é através da picada das fêmeas do Aedes aegypti infectadas. Mas também o vírus da Zika pode ser transmitido através de via vertical, sexual e transfusão de sangue. Transfusão de sangue foi o alvo aqui da questão. A transmissão vertical é quando ocorre a transmissão da mãe para o feto na gestação. A principal prevenção é o controle do mosquito vetor, né, do mosquito Aedes aegypti. E os sintomas aqui, a maioria, para a maioria das pessoas, os sintomas são assintomáticos, ou seja, não possuem a manifestação dos sintomas. Mas quando ocorre, é febre baixa, inferior a 38,5, erupções cutâneas, conjuntivite não pululenta, ou seja, sem secreção, dor nas articulações, dores musculares, fadiga mal-estar. E não existe um tratamento específico para a Zika, um tratamento antiviral específico para a Zika. O que ocorre é o manejo da doença que é feito por meio de alívio dos sintomas, como repouso, hidratação, medicação, para controle da febre 2. E é bom lembrar, né, que deve-se evitar o uso de anti-inflamatórios como ibuprofeno e o AAS, aqui o ácido acetil salicílico, a nossa aspirina, devido a risco de complicações. E morrágicas, perfeito? Então, é isso que temos aqui sobre a Zika, perfeito? São os principais pontos aqui sobre a Zika. Vamos à próxima questão. Então, a chikungunya é uma doença viral, transmitida aos humanos pelas picadas de mosquitos infectados. Caracteriza-se por febre, dor articular, severa, fadiga, náusea e às vezes erupção cutânea. Qual mosquito é responsável pela transmissão do vírus chikungunya? A. Culex B. Anopheles C. Aedes aegypti D. Mosca doméstica ou letra E. Cetse? Então, a alternativa correta é a letra C. Quem prestou atenção na explicação anterior marcou corretamente Aedes aegypti, já que o mosquito responsável pela transmissão do vírus chikungunya é Aedes aegypti. Aqui na letra A, nós temos o Culex, que é um gênero de mosquito que pode transmitir doenças como a filariose e o vírus do nilo ocidental, mas não é responsável pela transmissão do vírus chikungunya. Aqui na letra B, nós temos Anopheles. Anopheles é o mosquito responsável pela transmissão do parasita que causa a malária. A. Apesar de ser um vetor importante em outras doenças, também não transmite o vírus chikungunya. Aqui na letra D, mosca doméstica pode carregar bactérias e outros patógenos, mas não transmite o vírus chikungunya. E aqui na letra E, mosca Cetse? É um vetor que é responsável pela doença do sono, mas não está relacionado com a transmissão do chikungunya. Então, pessoal, vamos aqui fazer uma breve revisão também sobre a doença chikungunya. O que é importante guardar sobre a chikungunya é que é causada por um vírus. O vetor, como já mencionado, é o mosquito Aedes aegypti. A transmissão vertical ou por transfusão de sangue são raros. A chikungunya pode apresentar três fases clínicas, que é a fase febril aguda, pós-aguda e crônica. Na fase febril, que tem duração de 5 a 14 dias. A febre alta de início, acima de 38,5 graus Celsius. E o surgimento de intensa poliartralgia, que é a dor nas diversas articulações. Geralmente acompanhada de dorsalgia, que é a dor no dorso da coluna vertebral. Enchantema, que são adopções cutâneas na pele. Separeada de cabeça, mialgia, que é a dor nos músculos. E fadiga com duração variável. Já persistindo, temos a fase pós-aguda, que tem um curso de 15 a 90 dias. Já nessa fase aqui, normalmente a febre desaparece. Se ela persistir, então, por mais de 90 dias, temos a fase crônica. Em que mais de 90% dos casos, a atralgia, que é a dor nas articulações, se torna crônica, podendo persistir por anos. O tratamento da chikungunya, ela é de acordo com os sintomas, especialmente com analgésicos. E é importante lembrar que sempre deve-se estimular a hidratação oral nos casos de chikungunya. Perfeito? Vamos, então, à próxima questão. Aqui, então, temos uma questão de legislação. E aí? Qual a alternativa correta? E temos, então, como gabarito de nossa questão, a letra C, o Decreto Federal 8.474, barra 2015. Especificamente nesse decreto, que trata sobre a assistência financeira da União aos Estados e Municípios para a contratação de ACE e ACS, em relação especificamente ao ACE, para que seja prestada, então, essa assistência financeira da União, em relação ao ACE, deve-se ter a garantia de, no mínimo, um ACE por município. É o que dispõe esse Decreto Federal. Perfeito? Em relação aqui às outras leis, né? Temos a Lei 8080, de 1990, é a Lei Orgânica da Saúde, né? Essa lei não trata dessa garantia de, no mínimo, um ACE por município. Nem mesmo a Lei 11.350, de 2006, que é a lei que regula as atividades do ACE e dos ACS, também não dispõe sobre essa garantia mínima de um ACE por município. E esse decreto aqui, 18.543, barra 2022, é um decreto desconhecido, incluído aqui na alternativa apenas para preencher a questão, mas não se trata dessa garantia mínima. O que trata dessa garantia mínima, na verdade, é esse Decreto Federal, 8.474, barra 2015. Perfeito? Bom, pessoal, então vamos para a próxima questão. Vamos para mais essa questão, então. Ofertar o cuidado, reconhecendo as diferenças nas condições de vida e saúde e de acordo com as necessidades das pessoas, considerando que o direito à saúde passa pelas diferenciações sociais e deve atender à diversidade. Conforme a portaria 2436, de 2017, essa definição se refere a A. Universalidade B. Equidade C. Integralidade D. Cuidado centrado na pessoa Então, a alternativa correta é a letra B. Equidade Então, aqui a questão apresentava uma descrição e queria que você fizesse a relação dessa descrição com o conceito aqui entre as alternativas. E esse conceito aqui é de equidade. Justamente, reconhecer as diferenças nas pessoas, na vida e saúde das pessoas, E promover o serviço de saúde de acordo com as necessidades específicas das pessoas, é o que se conhece por equidade. E equidade é um princípio dos seus. Aqui, é bom lembrar que essa portaria aqui, 2436, de 2017, ela já foi revogada pela Portaria de Consolidação 2, de 2017, anexo 22. Na verdade, essa portaria de consolidação aqui, ela integrou, ela consolidou diversas portarias, entre elas, essa 2436. No entanto, após a consolidação, já houve alterações nessa portaria aqui. E se vocês continuarem estudando por essa portaria, especificamente por essa portaria apenas, vocês vão acabar errando na hora de marcar as questões. Portanto, é bom se atualizar e estudar por essa portaria de consolidação aqui, 2, de 2017, anexo 22. Maravilha? Muitas vezes as bancas, ainda em 2024, elas colocam aqui de forma equivocada, essa portaria aqui. Então, cuidem muito disso. Perfeito? Bom, pessoal, vamos aqui aproveitar para fazer uma breve revisão sobre os princípios do SUS. Aqui, os princípios do SUS podem ser classificados em dois tipos, os princípios doutrinários e os princípios organizativos. Entre os princípios doutrinários, então, temos universalidade, integralidade e equidade. Rapidamente, aqui, universalidade significa que todas as pessoas devem ter direito ao atendimento de saúde pelo SUS. Já a integralidade se refere que os serviços devem ser integrais, ou seja, devem atender a todas as necessidades de saúde das pessoas. Já a equidade diz, conforme aqui já apresentado no enunciado, a equidade deve ser entendida como a prestação de serviço de acordo com a necessidade de cada um. E aqui, entre os princípios organizativos, temos aqui regionalização e hierarquização, participação popular e descentralização. Regionalização e hierarquização diz que o SUS deve determinar que os serviços de saúde sejam organizados de maneira regional, de acordo com as necessidades locais e hierarquizadas em níveis de complexidade, básico, especializado e hospitalar, por exemplo. Isso significa que cada região deve ter uma rede integrada de cuidados onde os pacientes sejam atendidos em diferentes níveis, conforme a gravidade do caso, garantindo uma atenção ordenada e eficiente no SUS. Já a participação popular aqui é que define que a população, os cidadãos, devem ter efetiva participação no SUS. Ela grande a população passa a participar das decisões sobre a gestão do sistema único de saúde, por meio de concílios e conferências de saúde, por exemplo. E descentralização significa que a gestão e a execução dos serviços do SUS devem ser divididas em níveis federal, estadual e municipal. Esse princípio tem o intuito de aproximar a tomada de decisão de acordo com as realidades locais, permitindo maior autonomia aos municípios e estados, por exemplo, para gerirem seus sistemas de saúde de acordo com as particularidades regionais. Maravilha! Então, aqui já foi explicada a letra A, a letra B, a letra C, e apenas aqui na letra D, pessoal. Aqui não é um princípio, aqui é uma diretriz. A diretriz do cuidado de ser entrado na pessoa. Isso aqui diz, né, que a atenção é focada nas necessidades individuais dos indivíduos, promovendo um relacionamento mais humanizado entre os profissionais de saúde e os pacientes. O atendimento, então, deve ser personalizado considerando as particularidades de cada pessoa. Maravilha! Então, vamos à próxima questão. Então, aqui, mais uma vez aqui, né, a portaria 2436, mesmo sendo aqui a banca, né, realizando uma prova em 2024, se refere à portaria aqui 2436. Mas vamos lá. Conforme a portaria 2436 de 2017, são consideradas unidades ou equipamentos de saúde no âmbito da atenção básica, exceto a unidade básica de saúde, b, unidade odontológica móvel, c, unidade de terapia intensiva, ou letra D, unidade básica de saúde fluvial. Então, se você marcou a letra C, você gabaritou mais essa questão. Já que aqui, né, se perguntava qual, qual das alternativas, não, não faz parte das unidades ou equipamentos de saúde no âmbito da atenção básica. E, de fato, né, pessoal, a unidade de terapia intensiva, ela é prestada a um tratamento mais intensivo dos pacientes, em estado crítico, não fazendo parte da atenção básica, mas sim de níveis mais complexos da saúde, né, do atendimento à saúde, com uma média e alta complexidade hospitalar, perfeito? E aqui é bom lembrar, né, que essa portaria aqui já foi revogada, né, pela portaria de consolidação 2 de 2017, a Anex 22. E, de acordo com essa portaria, então, a nova portaria, né, a portaria de consolidação 2 de 2017, são unidades ou equipamentos de saúde no âmbito da atenção básica, a unidade básica de saúde, que é a nossa letra A, a unidade básica de saúde fluvial, que é a letra D, e a unidade odontológica móvel, que é a letra B, perfeito, pessoal? Conforme o anexo 1 do anexo 22 da portaria de consolidação 2 de 2017. Então, aqui, né, como a questão, ela queria que se marcasse qual delas, né, não faz parte, que, aliás, não é classificada como unidade de equipamento de saúde no âmbito da atenção básica, a única alternativa aqui que temos que não faz parte é a unidade de terapia intensiva, não faz parte da atenção básica, mas sim da média ou alta complexidade. Maravilha! Bom, pessoal, podemos passar, então, à próxima questão. E antes de continuar aqui, pessoal, eu gostaria de deixar meu imenso agradecimento a todas as pessoas que já deixaram seu like neste vídeo, que já se inscreveram no canal, que venham acompanhando nosso trabalho aqui no YouTube, que também, porventura, que já baixaram nossa apostila. Maravilha! Continuando, então. São atribuições do agente de combate às endemias a executar ações de diagnóstico laboratorial, de elaborar políticas de saúde pública, se cadastrar e atualizar a base de imóveis para planejamento e controle de doenças, de administrar unidades de saúde. Então, um tempinho para pensar, vamos ver o que você marca. E, então, já marcou a alternativa correta? Então, são atribuições do agente de combate às endemias, letra C, cadastrar e atualizar a base de imóveis para planejamento e controle de doenças, de acordo com o inciso VI do parágrafo I do artigo IV da Lei 11.350, de 2006. Essa lei aqui é muito importante vocês lerem e relerem, né, que muitas questões são extraídas desta lei aqui, perfeito? Então, cadastrar e atualizar a base de imóveis para planejamento e controle de doenças, é a atribuição do agente de combate às endemias, perfeito? Vamos fazer aqui uma breve revisão também sobre essas atribuições aqui do ACS, já que é importante para vocês. Então, de acordo com o artigo IV, parágrafo I, da Lei 11.350, de 2006, são atividades típicas dos ACS. Eu vou ler aqui rapidamente, né, pessoal, de uma forma resumida, se vocês quiserem, vocês podem pausar e ler com maior cuidado aqui, né. Aqui no artigo, aqui no inciso VI, aqui, né, dispõe aqui o que estava na nossa questão, que é cadastrar e atualizar a base de imóveis para planejamento e definição de estratégias de prevenção e controle de doenças. Bom, então, são atividades típicas do ACE, desenvolver ações educativas e demobilização da comunidade, relativas à prevenção e ao controle de doenças e agravos de saúde, a realização de ações de prevenção e controle de doenças e agravos, identificação de casos suspeitos de doenças, encaminhamento quando indicado para a unidade de saúde, né, referência, divulgação de informações para a comunidade, realização de ações em campo para pesquisa entomológica, mala ecológica e coleta de reservatórios. Aqui, a entomológica se refere a insetos, mala ecológica aqui se refere a moluscos, como caramujos, por exemplo. Aqui, a nossa questão, né, cadastramento e atualização da base de imóveis. Aqui, execuções de ações de prevenção e controle de doenças, com utilização de medidas de controle químico e biológico, manejo ambiental e outras ações de manejo integrado de vetores. Aqui, execução de projetos que visiem avaliar novas metodologias de intervenção, registro das informações referentes às atividades executadas, identificação e cadastramento de situações que interfiram no curso das doenças, mobilização da comunidade para desenvolver medidas simples de manejo ambiental e outras formas de intervenção no ambiente para o controle de vetores. Maravilha? Bom, pessoal, vamos à próxima questão, então. Vamos nessa aqui, então. Uma doença endêmica é caracterizada por a. Atingir uma grande população em um curto período de tempo, b. Estar constantemente presente em uma determinada área geográfica, c. Ser causada exclusivamente por vírus, d. Não ter períodos de incubação definidos. E então, qual alternativa você marcou? A, B, C ou D. Gabaritou, que marcou a letra B. Uma doença endêmica é caracterizada por estar constantemente, permanentemente presente em uma determinada área geográfica. Maravilha? Então, Gabaritou, que marcou a letra B. E aqui aproveito para apresentar alguns conceitos também importantes, que são cobrados em provas. A endemia já foi apresentada aqui, né? Que é essa presença permanente de uma enfermidade, de um agente infeccioso em uma zona geográfica determinada. Já a epidemia é quando ocorre que a doença envolve um grande número de pessoas e atinge uma larga área geográfica. E a pandemia é quando essa situação da epidemia já atinge níveis globais, ela já passa a atingir níveis planetários. A última que teve, que ocorreu, foi a Covid-19. Perfeito? Esses conceitos aqui são cobrados sem muita confusão nas provas, né? É bem simples de se reter, né? A epidemia é quando algo localizado é determinado em uma área de forma permanente, né? Uma doença de forma permanente fica em uma zona determinada. A epidemia é quando já atinge uma grande quantidade de pessoas em uma larga área geográfica. E a pandemia é quando já atinge níveis globais, né? A pandemia é um estágio posterior, né? A pandemia é um estágio posterior à epidemia. Maravilha? Bom, pessoal, vamos então à próxima questão. Então aqui, a vacina SRC, a tríplice viral, que é aplicada em dose única para evitar as doenças de sarampo, rubéola e cachuba, é aplicada em crianças com a idade de Então, a vacina tríplice viral é aplicada em crianças com que idade? Um mês, três meses, quatro meses, seis meses ou dois meses? Então, a alternativa correta é a letra E, 12 meses. Gabaritou quem marcou a letra E, 12 meses. Esse assunto aqui de vacinas e imunização é muito importante que vocês estudem com bastante cuidado, porque cai com muita frequência nas provas, tanto para o cargo de AC e ACS. Vamos aqui explicar, então, quais são as vacinas que são aplicadas aos 12 meses nas crianças. Aos 12 meses são aplicadas aqui, né? A vacina tríplice viral, que foi a alva de nossa questão aqui, que protege contra sarampo, cachumba e rubéola, é da primeira dose, né? Aos 12 meses. Ela é aplicada de forma subcutânea embaixo da pele, então no braço. Tem a pneumo 10, que protege contra meningite, pneumonia e otite média aguda. O otite aqui é uma informação no ouvido, né? É uma dose de reforço e ela é aplicada de forma intramuscular, ou seja, no músculo. E tem a meningo C aqui, que protege contra meningite C. É uma dose de reforço e também é aplicada de forma intramuscular. Então, aqui, né? De acordo com o calendário de vacinação, a nacional de vacinação, os 12 meses são aplicados a tríplice viral, pneumo 10 e meningo C. Perfeito, pessoal? Existem outras, diversas vacinas aqui que vocês devem estar atentos, né? No calendário nacional de vacinação, vocês vão ter acesso a essas vacinas aqui, bem como a que tipo de doença ela protege, tá? Contra que tipo de doença ela protege. Perfeito? Bom, então vamos à próxima questão. A Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências intergovernamentais e recursos financeiros na área da saúde e das outras providências. Acerca dessa lei, marque a alternativa correta. A. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, não pode ter representação no Conselho Nacional de Saúde. B. A representação dos usuários nos conselhos de saúde e conferência será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. C. A conferência de saúde deve reunir-se a cada dois anos com a representação dos vários segmentos sociais. D. A reunião da conferência de saúde deve sempre ser convocada pelo Conselho de Saúde. C. Então, um tempinho aqui para lerem e relerem aqui e marcar a alternativa que vocês acham correta. C. Então, considerando que você já marcou a alternativa correta, vamos à resposta. C. Então, de acordo com a Lei nº 8.142, de 1990, a alternativa correta é a letra B. C. A representação dos usuários nos conselhos de saúde e conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. C. De acordo com o artigo 1º, parágrafo 4º da Lei nº 8.142. O que quer dizer? Quer dizer que a representação dos usuários terá 50% nos conselhos de saúde e conferências de saúde e o conjunto dos demais segmentos também terá 50%. Então, os usuários terão 50% de representação e o conjunto dos demais segmentos terá os outros 50%. C. Deve ser respeitada essa porcentagem, pois deve ser paritária essa representação dos usuários. Paravilha? Aqui vamos ver as outras respostas, as outras alternativas que estão erradas. Aqui, então, na letra A. O Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, na verdade, eles podem ter representação no Conselho Nacional de Saúde, de acordo com o artigo 1º, parágrafo 3º. Aqui na letra C. A Conferência de Saúde deve reunir-se a cada 2 anos com a representação dos usuários e segmentos sociais. Na verdade, a Conferência de Saúde deve reunir-se a cada 4 anos, perfeito? A cada 4 anos, de acordo com o parágrafo 1º aqui do artigo 1º da Lei nº 8.142. E a reunião da Conferência de Saúde deve sempre ser convocada pelo Conselho de Saúde. Não, isso está errado, né? A reunião da Conferência de Saúde deve ser convocada, pode ser convocada pelo Conselho de Saúde, mas só em caso extraordinário, pois, de forma ordinária, quem convoca a Conferência de Saúde é o Poder Executivo. De forma extraordinária, tanto o Executivo como o Conselho de Saúde pode convocar a Conferência de Saúde, perfeito? Isso de acordo com a Lei nº 8.142. Normalmente, caem questões sobre essa lei, por isso que eu inseri aqui nessa questão aqui, nesse simulado, perfeito, pessoal? Trata em deleito também essa lei aqui, é uma lei não muito extensa, mas fica muitas questões aqui, especialmente sobre os Conselhos de Saúde e Conferências de Saúde, né? Que é importante para os seus. Vamos então para a próxima questão. Então, considere as informações abaixo. Objetiva a apropriação de temas relacionados à saúde pela população, objetivando ampliar a autonomia das pessoas no seu cuidado e diálogo com profissionais e gestores da saúde. É articulada aos conceitos de promoção da saúde e considerada uma estratégia fundamental para a prevenção de doenças e promoção da saúde. É um conjunto de práticas pedagógicas de caráter participativo e emancipatório, que perpassa vários campos de atuação. As descrições acima se referem a qual termo? A. Educação em saúde. B. Atenção básica em saúde. C. Sistema único de saúde. D. Conselho nacional de saúde. Então, qual alternativa marcaram a letra A, B, C ou D? Gabrieteu-se a questão que marcou a letra A. Educação em saúde. Então, o que a questão perguntava aqui, era que se lesse aqui esses trechos e depois marcasse a qual termo se relaciona aqui com esses trechos, com as descrições aqui das informações apresentadas no enunciado. E, de fato, a educação em saúde está diretamente ligada à promoção da saúde e é considerada uma importante estratégia para a prevenção de doenças. A educação em saúde está alinhada com os elementos mencionados como a propensão de temas de saúde pela população e o caráter participativo e emancipatório das pessoas que recebem a educação em saúde. Os trechos aqui não têm referência direta com a Atenção básica em saúde, Sistema único de saúde, nem com o Conselho Nacional de Saúde. Portanto, a única alternativa correta aqui é a letra A. Vamos então à próxima questão. Aqui uma questão um pouco mais extensa. Em reunião, o secretário de saúde solicitou que o grupo falasse mais especificamente de suas funções diárias, no sentido de entender como é a rotina de trabalho dos ACES. Atendendo o pedido do secretário e usando como base a Lei 13.595-2018, que alterou a Lei 11.350-2006, a ASE Lindauro falou sobre as atividades típicas dos profissionais em sua área geográfica de atuação. Então, são atribuições diárias da Lindauro e de seus colegas de profissão, exceto a acompanhar em visitas domiciliares as condicionalidades de programas sociais em parcerias com os Centros de Referência de Assistência Social, d. Identificar e cadastrar situações ligadas a fatores ambientais que podem interferir no curso de doenças, c. Participar da execução, coordenação e supervisão das ações de vigilância epidemiológica e ambiental, desde que receba treinamento adequado, d. Sensibilizar e mobilizar a comunidade em formas de intervenção no ambiente que evitem a circulação de vetores de doenças, e. Executar medidas de prevenção e controle de doenças com medidas de controle químico e biológico, entre outras. Então, marcaram a alternativa que não tem relação aqui com as atividades típicas dos ACS? Vamos à alternativa? Então, entre as alternativas abaixo aqui, que não tem relação com as atividades típicas dos ACS, é a letra A, pois os ACS, né, não tem como atividade típica acompanhar em visitas domiciliares as condicionalidades de programas sociais em parcerias com os Centros de Referência de Assistência Social. Essa atividade aqui fica com os assistentes sociais e os servidores, né, e os funcionários da área de assistência social, e não com os ACS. Maravilha? As demais alternativas aqui, B, C, D e E, elas estão entre as atividades típicas dos agentes de combate às endemias, como já visto em questão anterior. Maravilha? Bom, aqui, né, como disse, né, podem sempre fazer uma revisão aqui, é importante que vocês se atentem a essas atividades típicas dos ACS, que são bastante, que é bastante cobrado em provas. Então, fique à vontade, né, pausar o vídeo e ler e reler aqui. Agora, vamos para a próxima questão. Maravilha? E, mais uma vez, eu peço, por gentileza, que deixe o seu like neste vídeo, que se inscrevam no canal, aqueles que ainda não são inscritos, que comentem o que acharam desse simulado, apresentem sugestões e comentem como foram, e também comentem de onde estão falando, as provas para as quais vocês estão se preparando, né, para que possamos fazer aqui o nosso material cada vez mais próprio para as pessoas que nos acompanham. Maravilha? Então, vamos lá. Na principal UBS da cidade, Vale da Noite, são oferecidos diversos serviços à população, seja nas dependências da UBS ou em espaços da comunidade. Visitas domiciliares, vacinação, consultas médicas de enfermagem e odontológicas são realizadas pela equipe de estratégia de saúde da família. Conforme a PNAB, para ser caracterizada como equipe de ESF, ou estratégia de saúde da família, a equipe deve ser formada, no mínimo, pelos seguintes profissionais. E então, gabaritaram essa questão aqui, pessoal? Vamos então à resposta. Lembre-se que aqui estamos em nossa última questão desse simulado. Então, conforme a PNAB, a Política Nacional de Atenção Básica, para ser caracterizada como equipe de estratégia de saúde da família, a equipe deve ser formada, no mínimo, pelos seguintes profissionais. D. Médico, enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde. Pessoal, gostaria de lembrar aqui que o agente de combate às endemias e o dentista, eles podem fazer parte da equipe de estratégia de saúde da família. No entanto, para ser considerada a formada equipe de estratégia de saúde da família, ela deve ter, no mínimo, médico, enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde. Então, os agentes de combate às endemias e os dentistas não precisam necessariamente fazer parte da equipe para ela ser considerada estratégia de saúde da família, perfeito? Elas apenas podem ser acrescidos à equipe, perfeito? Então, pessoal, muito obrigado por terem me acompanhado até aqui. Desejo a todos bons estudos, boa prova, pratiquem muitos exercícios, muitos simulados e desejo sorte a todos. Então, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.